Salve rapaziada, Razuca aqui com o Desde o Atari, o jogo Lego Batman 3, hoje vamos ver como pegar a ficha de personagens, as fichas de personagens né, porque são 3 no total, na segunda parte Morcegos do Mal, são 3, vai no modo jogo livre, a gente tem 1 aqui, 2 aqui e ele não tem nada, tá bom, então vamos que vamos, Morcegos do Mal, parte 1, vamos encontrar aí o nosso primeiro personagem, vou usar aqui, deixa eu ver um personagem que eu não joguei ainda, Flash Kid, Flash Kid não vai me ajudar muito, vamos com o Flash Kid vai, só pra dar uma diferenciada, vamos lá, vou tentar fazer rapidinho aqui pra não precisar ficar cortando muito vídeo, assim eu consigo fazer mais vídeos, vocês tem mais vídeos, e eu tenho menos trabalho e todo mundo fica feliz né, aproveitar esse interlúdio aí pra agradecer, porque esse mês, cara, o canal quebrou todos os recordes aí de visualização, de like, de favorito, de compartilhamento, de tudo, tudo, todos os números foram positivos, até os de dislike, vamos ser bem sinceros aqui, teve até deslike a mais, porque conforme tem, tipo, dobrou a visualização, também tem gente pra reclamar né, pra achar ruim, faz parte também, mas os likes, caraca, teve muito mais like, tá ligado, isso é muito bom, isso me dá vontade de continuar fazendo o canal, vamos lá, sem enrolação, o primeiro personagem vai tá aqui, a gente tem que quebrar essa caixa prateada, 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 é isso, a gente quebra essa caixa prateada, deixa eu ver se que eu tenho aqui de personagem, pô, esse batman me ajudaria se ele não tivesse com essa energia aqui, vamos pegar outro batman aqui, pronto, vamos pegar o ciborgue, ciborgue eu gosto mais, a gente vai pegar a roupa de demolição do ciborgue, e vamos quebrar essa caixa aqui, é meio esquisito quebrar ela, porque não dá pra você mirar na caixa, agora pegou, ó, ah, não tá vendo, é meio estranho de quebrar, mas não desista, vai atirando aí, ah, consegui ó, me matei, mas, me matei, mas consegui, a mira não pega, é muito bizarro, tá ligado, a gente vai montar esse interruptor aqui, que a gente vai conseguir acessar com o personagem do Robin, bem dizer, ou do Lex Luthor também, ele tem essa roupa de informação, a gente vai conseguir funcionar aqui. Beleza, vai abrir ali o sol, naquele globo maluco ali, mas antes a gente tem que acionar aqui, ó, usa uma telecinese, telecinese, sei lá como é o nome disso aqui, a gente vai fazer um interruptor elétrico, vamos pegar aqui qualquer personagem que tenha eletricidade, no caso eu vou usar esse Batman aqui, é, eu tô usando o Red Brick de eletricidade infinita, se você não tiver, você vai ter que arrumar algum lugar pra carregar a sua arma de eletricidade, beleza? Aí acionou aqui, tá liberado o personagem ali do morcego humano, beleza? Morcego humano aqui, cadê? Ixi, que surra que eu tô tomando aqui, desce pouquinho, desce mais pouquinho, que burro, não consegui pegar o bagulho, peraí, aí, esse é o morcego humano, agora a gente vai avançar pra próxima parte, onde terão mais dois personagens, eu vou fazer o seguinte, eu vou sair e vou voltar de novo, assim ficar mais dinâmico o vídeo, beleza? Tá, aqui na segunda parte, ó, na parte 1 a gente já pegou, da parte 2, morcegos do mal, parte 2, terão mais duas fichinhas de personagem, vou pegar aqui, vou pegar qualquer um, vou pegar, ah, eu quero aquele que tem, que solta o fogo, tá ligado? O contornado vermelho aqui, eu falei que ele ia pegar, que pegasse fogo, mas eu nem sei se esse aqui é o que vai resolver, enfim, vamos lá, vamos lá, vamos lá, carrega rapidinho aí, por favor, muito bem, assim que liberar aqui, a gente vai dar uma voadinha básica pro canto direito da fase, deu um chute aqui direito e esquerdo, vocês perceberam, né? Na extrema direita vai ter aqui um display aqui, como é que é o nome disso aqui? Um bagulho de vidro pra gente quebrar, certo? Vamos usar qualquer personagem que tenha esse poder, acho que o Robin tem, esse Robin não, não tem, e o músico maluco, olha o músico, olha esse cara da música, ele quebra vidro, enfim, usa qualquer um que quebra vidro, a gente vai pegar o personagem do Ush, muito bom Ush, gosto muito dele, ainda nessa parte tem mais um personagem, a gente vai, primeiro a gente tem que encontrar o Bat Menin, aqui, Bat Menin, vamos acionar aqui a missão, ele vai falar o que ele quer da gente, tá, ele quer o, ele quer uma parada que eu não lembro o que que era, Ah tá, lembrei, tá, a gente vai encontrar isso aqui, eu não lembro aonde, mas eu vou lembrar já e já falo, peraí, ah é, aqui em cima, ó, a gente vai voar até o computadorzão aqui sem limites, o cachorro tá latino, de novo, é só eu começar a gravar que ele vai lá pra frente e fica latino, tá bom, finge que não tá ouvindo, bom, usa qualquer personagem que tenha o poder de quebrar o vidro, tipo o Batman com a roupa sônica e etc, no caso eu vou usar aqui o meu Music Meister, Music, o nome dele é, não é, porque eu queria saber o nome certo dele, Music Meister, eu falei errado no vídeo que eu desbloqueei ele, enfim, a gente vai pegar aqui esse aparelho, que eu não sei bem o que ele faz, e vamos levar lá pro Bat Menin, Esse aviãozinho do Homem Borracha é espetacular, né, eu acho que ele conseguiu ser mais legal do que o o Senhor Fantástico do Lego Marvel, o que você acha, comenta aí, quem é mais legal, o Borracha ou o Senhor Fantástico? Tá, entrega aí, e tá lá o personagem do, como é o nome desse aqui, Capuz Vermelho, puta, é só personagem bom, hein, velho, vamos voltar lá pra torre, salvar e sair, vamos ver se eu acertei aqui, Capuz Vermelho, o Morcego Humano e o Ush, o Ush deve estar traduzido aqui como Silêncio, né, Tá, nos próximos vídeos, aí, Silêncio, o Morcego Humano já mostrou na primeira vez que eu terminei, ele mostrou só um agora, ó, Capuz Vermelho não apareceu, enfim, então, no próximo vídeo, nos próximos vídeos aí, eu vou mostrar pra vocês aí os personagens que eu acabei de desbloquear, esse aqui é só pra mostrar como a gente adquire as fichinhas de personagens, mas não fique em pânico, porque a gente volta daqui uma hora ou duas com o próximo vídeo do Exoatari, tem muito vídeo por dia, comenta aí o que você tá achando da série Lego Batman, e pelo comentário que você vai deixar, eu já deixo o meu obrigado. Obrigado.